Ana, ela fica mandando mensagem para a mãe dela. Vem encontrar a gente agora. Ana, a mãe está ali na frente. Se ela pegar, ela vai chamar a polícia e eu vou ser prendida. Deixa eu abrir. Ana, a gente está tentando te proteger. Depois de uma boa noite de sono do lado da mulher que eu amo, hoje eu acordei decidido a fazer uma surpresa para ela. Eu sei que vocês nunca me viram fazendo isso, mas hoje eu vou fazer o café da manhã. Então eu acordei primeiro que todo mundo e fui às compras no mercado. Lázaro, vamos lá. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Beatriz? 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 Ana, a gente já contou várias vezes para você não fazer isso, mas ela vai nos achar. O que foi? Ana, fica mandando mensagem para a mãe dela. Eu tenho certeza que já já ela deve estar chegando. Vai achar a gente. Ana, a gente faz isso por seu bem. Ana, a gente está tentando te proteger, entendeu? E você contou para sua mãe, a gente está? Ela mandou localização, isso é o pior. Ela faz saber, ela vai encontrar a gente agora. Ela já encontrou a Beatriz. Como assim? Eu acabei de ver ela no mercado. Quê? No mercado? Aqui do lado? Aqui do lado. Ana, meu Deus do céu, o que você fez, minha filha? Olha, o jeito é a gente, sei lá, fecha a casa... Vamos fugir, vamos embora. Não, 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 calma. Fecha a casa, finge que não tem ninguém. A gente só se esconde e ela não vai conseguir entrar aqui. Pelo menos eu acho que não tem como ela entrar aqui. Não, 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 Ana. Vem cá, vem pra cá, vem pra cá. Fecha a janela, fecha tudo. Vem pra cá, vem, vem, vem pra cá. Ana, ela já está aqui? Ela está. Ela está aqui. Deixa eu ver. Ana. Ela está. Ana, vem cá, vem cá. Ana, por que você se esconde ou não? Ana, não se esconde, Ana. Ana, meu Deus do céu. A Andréia, a mãe da Nília. Ela está procurando a gente. Ela sabe que é aqui. Ai, droga. Escolhe. Apaga tudo. Escondeu? Escondi. Não, aonde ela se escondeu ela? Está aqui. Está aqui. Vai, vai apagar tudo. Fez de que não tem ninguém em casa. Eu vi ela. Não, não, não. Não precisa a gente se esconder. Ela não tem como entrar aqui dentro. A porta está trancada. Tá, beleza. A Ana está escondida. Pronto. Ana, não faz barulho. Você também conseguiu entrar. Ela tem que achar que você não está... Eu vou abrir, tá? Eu vou abrir e eu falo que você foi embora. Eu abro e eu falo que você foi embora. Não, deixa que eu abro. Por favor. Por favor. Fica escondida aqui atrás. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso aqui. Eu não sei o que é isso aqui. E aí, patrãozinho? Vamos entrar. Vem, cheguei. E aí? O que vocês estão fazendo aqui? Ué, você falou pra gente que vocês estavam de férias aqui. O que é isso que está tocando? Nada, nada. Tira do gancho. Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Agora não é hora. Eu dei folga pra vocês dois, pelo amor de Deus. Mas a gente veio curtir aqui a praia. A folga com o meu patrãozinho. Mas, mano, agora não é hora de você passar fogo em Londrina, Lua. Não, Londrina está muito parada, velho. Não, você sabe onde estão esconderijos lá. O que é que é? Oxi. O que é que é que é que é que é esconderijo que a gente estava brincando de esconde-esconde? Leva ela lá a brincar de esconde-esconde. A gente estava brincando. Oi, Ana. Tira isso aqui do... Mano, agora não era uma boa hora. Vocês não querem pegar um hotel, não? Talvez. Olha, eu posso até pagar pra vocês. Está acontecendo alguma coisa, velho? É que, assim, Lua, aconteceu um imprevisto, sabe? Inclusive, eu... O João está nesse quarto e eu e a Ana estamos no outro. Porque a minha mãe, ela trancou o quarto do meio. Então, não tem um quarto de ficar. Não, não, mas peraí. Eu só quero entender. Como é que vocês já podem parar aqui? Ué, a Bia falou pra gente fazer passar férias aqui em Balneário. Aí a gente decidiu me juntar. Eu falei que um dia dá pra vocês irem. Eu falei, um dia, né? Hoje, um dia agora. Ué, um dia, ué. Meu Deus do céu. Então tá, vamos fazer. Vocês chegaram. Chegaram. Tá, eu vou parar pra minha mãe. Então eu vou tentar pegar a chave. Não, não, não. Olha, presta atenção. Vamos fazer o seguinte. Vamos todo mundo sair pra praia agora. Agora? É, agora. Isso, agora. É, agora. É, já leva as malas. A gente já leva as malas, bota tudo no carro e já vai pra praia. É, vambora. É, já vai pra praia com mala. Isso, perfeito. É, vai, bota as coisas... É, pra ir agora já? É, vamos agora. Bora, vamos pra pra praia. Mas eu tô sem um biquinho aqui. Beatriz, vamos sair de casa agora. Que daí a turma e a Andréia mostra a gente. Tá, beleza. Vamos. Que bom, Lua. Mas assim, eu tive uma ideia melhor. O que vocês acham da gente fazer o seguinte, ó. O quê? É, a gente passar... Cara gentil, ele tá batendo a mão lá no carro. Ajuda a nós aí. O que vocês acham da gente passar a folga de vocês em Londrina? Ah, ele é bem melhor, gente. Bem melhor que praia. Aqui vai chover, vai dar uma trovoada. Sério, vai dar um furacão. Vai dar um furacão aqui amanhã, é melhor a gente fugir e voltar e ir embora. É. Poxa, a gente acabou de chegar. Poxa, foi uma viagem longa, gente. Mas sinto muito, a gente vai ter que ir embora. Eu não quero ir embora. Desculpa. Vambora, vai. Entra no carro. Mas aí eu tenho certeza que ele vai levar nós pra Londrina. Vai, entra no carro. Ele vai levar nós pra Miami, tá ligado? Isso, aham. Entra no carro, a Miami. Ana, Ana, entra logo. Vai, vambora. Ana, a tua mãe tá ali na frente. Se ela pegar, ela vai chamar a polícia e eu vou ser preso. Entendeu? Você quer que eu seja preso? Eu te levo no Beto Carrero World. Eu te levo pra Disney. Vai, 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 vambora. Entra. Bora, bora, bora. Isso. Eu me sento muito. Acho que ela foi embora. Acho que ela desistiu. Sinto muito, galera. Acabou as fãs. Ô, João, vamos, João, vamos, João. Ô, João, deixa eu te perguntar, irmão. Você tá muito estranho. Eu tô com a costa alguma coisa. Não, nada, imagina. Não, você tá vendo o furacão. É o furacão. É o furacão. É o furacão que vai tentar apavorar. Não, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu vi. Eu nunca te vi assim, irmão. Não vai ter furacão aqui. Vai sim, você não sabe. Você não vê. Vai cair uma trevoada. É. Mas eu não vi nada, mano. E aqui eu assisto a previsão do tempo todo dia. Ah, mas você assistiu errado, então. Você assistiu errado. Você tá enganado. A previsão do tempo engana. Bora, bora, bora. Foi muito, Lua, acontecer essa parada, mas a gente tem que ir pra Londrina e acho que a melhor coisa a se fazer agora é a gente voltar pra casa e... É verdade, é verdade. É a melhor coisa. Ah, meu Deus do céu. Oi, Andréia. Oxi, o que que tá acontecendo, gente? Oxi, o que é a Aninha aqui? Ah, meu Deus do céu. Aninha? Aninha. Aninha é minha filha. O quê? O quê? O quê, Ana? O que é a minha filha? Andréia, o que você tá fazendo aqui? Andréia, calma. Você não pode fazer isso, João. Andréia, você tá fazendo um escândalo. Tá todo mundo te olhando, olha. Cara, eu quero a minha filha. Andréia, olha. Uau. Filha, filha. Irmão, você trouxe ela sem ela saber, irmão? E tem um cara olhando ali, meu Deus do céu. Eu não acredito. João. João, para o carro. E a gente ainda tá aqui, João. A gente tá sendo cumprido, João. A gente tá sendo cumprido, irmão. A gente tá sendo cumprido, irmão. A gente não sabe, irmão. Gente, isso é muito sério, entendeu? Você não avisou ela. Ela não sabe, Lua. Já tá sendo cumprido. Levar uma criança de um estado pro outro é crime, tá? Sem algum sentimento dos pais, mano. Tá, mas a Aninha queria também. Você queria, Aninha? Mas a Aninha é menor de idade. Tá, e agora? O que a gente vai fazer? Ela já tá aí, amor. Agora eu não sei. Amor? Irmão, devolve. 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 Vai, devolve. Devolve. É melhor me devolver. Você quer mesmo? Não, eu acho que é melhor. E com aquele cara maluco? Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que é melhor pra contar que senão André vocês vão ser presos. Eu não quero ver minha prima, o João, o Atacuda e o... Olha, olha, presta atenção. Já que a gente... Já que a André já tá aqui, vamos tentar conversar com ela. Vamos, vamos. É melhor do que a gente ficar fugindo com a menina pra ir pra cá. Se ela chamar a polícia, a gente vai ser preso. Eu acho melhor também. Então a gente... Vamos parar lá e conversar com ela. Volta, volta, volta. Não, lá não. Tem que ser um lugar mais público. Vai que ela, sei lá, lá... Quer bater em mim? Já sei. Ah, mano. Ela tá sem a filha dela, né? Talvez ela possa ser capaz de fazer qualquer coisa. Acho melhor ela num lugar público, pelo menos. Verdade. É a melhor coisa de você fazer. Eu vou ligar pra ela. Puxa, eu tô lendo o telefone ocupado. Ela deve tá dando pra gente ligar, às vezes. Eu tô tendo ligar pra todo pessoa. Vai que ela tá ligando pra polícia. Não, André, não. André, não, André, não. André, não, André, não. André, não, André, não. André, não, André, não, André, não. André, não, André, não, André, não. André, não, André, não, André, não, André, não, André. Não, eu acho melhor a gente parar esse carro, hein, velho. Está na cabeça, João. André, você fala, vamos conversar. Vamos conversar, me escuta. Eu só quero a minha filha, João, você não pode fazer um trasteiro. Eu sei, eu vou te devolver a sua filha. Você está perdendo a noção, João. Olha, presta atenção. Eu vou te devolver a sua filha. João, eu só quero pegar Ana Luísa, só isso. Escuta, então me escuta. Você quer Ana Luísa? Claro que eu quero. Eu andei por todos esses quilômetros aqui para poder vir e você chegar e sair fugir. Tá, então encontra a gente no lugar que a gente vai te falar. Encontra a gente na praia, na frente do madeiro, tá? Na praia. Tá, tá bom. Tá bom? Tá, a gente tem que entrar lá também. Ok. Tchau. 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 Meu Deus do céu, velho. Que saco isso, viu? Não, Ana. Ana, Ana. Oxi. Ah, tá. Olha, ela chegou aí. Ela chegou. Tá, gente, olha. Vamos conversar, tá? Tá, conversa normal. Conversa normal. Sem briga. O que você tem aí na cabeça? Calma, Andréia, calma, calma. Você é um moleque. Calma, Andréia, calma. Você é um moleque. Andréia, calma. Você é participando disso? Calma, calma, calma. Bia. Calma, olha. Você é participando disso? Trazer uma menina de oito anos de idade pra outro estado? É, vamos mostrar a calma, né? Que calma, gente. Andréia, pergunta pra ela. Ela tá bem. Aninha, você tá bem? Você tá feliz? Tô, tô feliz. Mãe, ontem eu fui na praia. É, ela conheceu o mar. Eu sei disso. Eu sei. Meu, tudo se resolve conversando. Agora você traz uma menina de oito anos de idade, João. Olha, eu posso apanhar, João. Mas nunca ninguém. Me responde você e Beatriz se alguma vez a Ana foi tocada por algum homem. Tá, olha. Me responde. Eu sei, eu sei. A questão é, eu tava com medo de que ele fizesse alguma coisa com ela. Não. Eu jamais deixaria alguém tocar na minha filha. Você tá errado, João. Você não poderia ter feito isso. Eu sou mãe. Eu carreguei ela. Eu morro por ela. Vamos embora, não. Calma, espera. Espera, espera. Me escuta. Olha, eu quero pedir desculpa. Perdão. A gente errou. A gente errou. A gente agiu no impulso. Você saiu como se eu fosse... As pessoas ficaram olhando no meio da rua. Tipo, meu, você pegou minha filha. Você não pode fazer um troço desse. Eu tenho carinho, respeito por vocês, mas vocês estão fazendo as coisas muito sem noção. Tá. E você, Bia? Você é minha sobrinha? Te carreguei no colo pra você fazer um troço desse, minha filha. Tá. Olha, André, eu cheguei agora, mas eu acho que ninguém aqui teve má intenção. Eu sei. A gente errou. Eu não quero, eu não tenho... Vamos fazer o seguinte. Eu acho que você ir embora agora com a Ana não vai resolver nada. A gente vai ficar mal. Isso. E vai dar problema. Fica com a gente um pouco aqui na praia alguns dias. Não. Olha só que delícia você ficar com a gente aqui na praia. Fica no apartamento. Você acha? Vocês trazem a menina escondido. E você acha que eu vou por conta de uns dias eu vou estar ficando aqui depois de tudo que vocês fizeram? Por favor. Por favor. André, você dá uma chance pra gente consertar isso, por favor. É. De novo, João. De novo. A gente é novo, né? A gente erra. Olha... É, tem que entender que foi o problema dela. A gente pode conversar melhor depois e eu desligo a câmera. Não precisa chorar. Eu sei que a gente errou, mas... É que a gente não quer o mal pra você também, André. Nem pra sua filha. Você nem liga pra mim, tá, João? Você... Eu sei que você tem amor pela Ana Luísa. Mas só que você tem que aprender uma coisa. A minha filha é o que é por conta de mim. Pela razão de eu estar aqui. Você não pode fazer um troço desse. Eu sei que você pode ter amor, você pode ter carinho. Eu sou grata por isso. Mas fazer isso sem falar comigo é muito... João, eu tô muito triste com você. Muito mesmo. Eu só queria que você entendesse, tá? A Bia conheceu a pessoa lá. A Bia conheceu. Eu não sei o que pode ter ocorrido aquele dia. Eu tô jantar. Olha... Eu sei que você tá com raiva agora. Vamos pro apartamento que você descansa pelo menos uma noite. Vamos. E a gente vai conversar com mais calma. Pode ser? É melhor. É melhor coisa. Vamos lá. Eu só vou falar uma coisa. Eu só tô fazendo isso por amor da minha filha. Não é por você e nem por você, tá, Bia? Que eu tô muito chateada. E sabe por que você conhece alguém, André? É alguém melhor. Vai por mim. Já sei quem é a minha mãe pra te conhecer. O quê? A gente... A gente conversou com outra pessoa. Eu posso sentir que não é momento. Eu não quero saber de homem. Eu só quero a minha filha. Cuidar dela e trabalhar. Só isso. Tá que bom então. Que ótimo. Vamos. Vamos sair daqui. Vai. Vai. Vamos. Vamos lá. Vamos. Meu Deus do céu. Ela acabou de destruir toda a minha reputação. Então... E no meio de todo mundo, tá? A questão é, gente, eu sei que... Eu sei que eu tô errado. Claro que eu sei. Mas eu tava com medo de que aquele cara pudesse fazer alguma coisa com a Ana Luísa, entendeu? É, não foi nada em imaginação. E até porque assim, a André falou que não deixaria nunca alguém bater nela. Só que... Não tem como ela controlar. Eu já vi ela caída no chão de tanto bater nela. Então? Como é que eu vou... Enfim, gente. Eu vou tentar resolver com ela e a gente se vê amanhã, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e foi. Tchau. 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 Tchau.